Eu vou dar uma cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Here we go! Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira Encontrou foi um piado A coruja respondeu Agora eu vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar O terreno já caiu Cai, o terreno cai, tiririza pra negar Cai, o terreno cai, vou gravar aqui de novo Cai, o terreno cai, pra galera delirar Cai, o terreno cai Olha aqui, se liga galera O galã já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas finge intrigada Dois vai tola barraqueira, quatro tia de chibata Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Rapaz, pode chegar porque hoje o bicho vai pegar É que a chapa chega para igual Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Enquanto a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos na lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade, mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade, mas não liga Se não o coração ativa Se apertar o frente eu volto pra sua vida Tô zero saudade diferente Oh, bem-vindo, fique à vontade Aqui é no interior Terra de gente bonita E ter seu valor com a gente não tem besteira Dá chama na pressão Porra de verdade aumenta o som do paredão Tô zero vontade, mas não liga Terra de gente bonita E ter seu valor com a gente não tem besteira Dá chama na pressão Porra de verdade aumenta o som do paredão Atenção! A galera do interior Espeitar meu povo e milhão da roça A galera do interior Espeitar bebê que vai continuar fechando A galera do interior É salta Espeitar meu povo e milhão da roça A galera do interior É salta Espeitar bebê que vai continuar fechando Pra cantar comigo No voz de honestidade O que você está aqui? Tttttttttttttttmf Amém.